Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o irmão Irineu Letensky, sou o irmão basiliano e também o reitor aqui da FASBAN. Sejam todos bem-vindos para essa nossa FASBAN Live, onde estaremos hoje conversando e refletindo a respeito da guerra na Ucrânia. Certamente todos vocês estão acompanhando os acontecimentos, seja pelas redes sociais ou pela televisão, que geralmente o enfoque tem mais em vista das questões políticas, diplomáticas e tudo isso que envolve. Contudo, hoje aqui o nosso encontro tem um foco mais específico para falar com a questão das consequências para a Igreja Católica, com relação à questão religiosa. O que isso implica? Como está afetando as igrejas, as congregações religiosas, as ordens? Estaremos aqui para refletir sobre essas questões. Por isso que nós temos aqui uma série de convidados, já antecipadamente agradeço a todos e a todas que aceitaram o nosso convite para refletirmos sobre estas questões aqui. Então, já de imediato, quero dar as boas-vindas e trazer aqui conosco o nosso arcebispo metropolita, Dom Volodemir Kovic. Boa noite, Dom Volodemir. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder refletir um pouco e estar com vocês. Isso aí. Então, Dom Volodemir é o arcebispo metropolita para os fiéis ucranianos aqui no Brasil. Também já dou as boas-vindas aqui para a Irmã Maria Inês, das Congregações das Mensageiras do Amor Divino. A Irmã Maria Inês, que é presidente da CRB, da Nacional, do Triênio 2019-2022. E a Irmã Maria Inês também é consultora da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica. Já antecipadamente agradeço a preocupação da Irmã Maria Inês desde o início. Ela já entrou em contato comigo para saber notícias a respeito das irmãs, como estava a questão da vida religiosa lá na Ucrânia. Então, boa noite, Irmã Maria Inês. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Irmã Inês. Obrigada pelo convite, pelo contato. De fato, a nossa conferência está profundamente ligada a toda a vida consagrada do Brasil. E do mundo. Por isso mesmo aqui que nós nos interessamos, estamos em comunhão, em unidade. Hoje mesmo tivemos a missa na nossa sede e colocamos profundamente a intenção do povo da Ucrânia para que cesse essa guerra, cesse esse conflito. Por isso, participando com todos que nos acompanham. É uma união de forças, de oração e de apelo realmente à misericórdia de Deus que toquem os corações daqueles que estão provocando essa guerra na querida Ucrânia. Desde muito nova eu tenho bastante contato, porque fui vizinha das irmãs servas, ali das ucranianas, do colégio de Madenatória. Então, a gente tem muita ligação com o nosso povo ucraniano. Então, minha unidade, minha companhia neste momento orante de reflexão que vamos fazer. Que bom, irmã. Muito obrigado pelo seu apoio. Também está aqui conosco o Dom Dionísio Lachóvis, ele que é o exarca para os fiéis ucranianos católicos na Itália. E Dom Dionísio está conosco lá a partir da Itália. Boa noite, Dom Dionísio. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Que prazer em estar no Brasil. Nesse tempo eu sempre estou no Brasil, mas esse ano, há dois anos, estou fora. Porque, primeiro, por causa da pandemia e, esta vez, por causa da guerra na Ucrânia. Estamos acompanhando bem de perto a guerra, ajudando com o que podemos. Depois a gente fala. Obrigado pelo convite. Então, tá bom. Uma gratidão especial pelo Dom Dionísio. Como você sabe, o fuso horário lá na Itália, então, o Dom Dionísio está num horário bem mais tarde lá. Então, muito obrigado pela sua presença. Também deu as boas-vindas para a irmã Maria Demetrio, ela que é a superiora da Delegatura das Irmãs da Ordem de São Basílio Magno no Brasil, as Irmãs Basilianas. Boa noite, irmã Maria. Seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sempre é um empenho, mas também é bom ver e ouvir de todas como é a situação. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado, irmã Maria, pela sua presença. Também aqui conosco está a irmã Dionísio Adjadio, ela que é a superiora provincial da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada no Brasil. Boa noite, irmã Dionísio. Seja muito bem-vinda. Boa noite, uma honra estar aqui com todos vocês para refletirmos e apresentarmos esse tema tão importante para a nossa igreja. Isso aí. Muito obrigado, irmã. Chama agora também aqui conosco, que está presente, a irmã Edilma Veselovski. Ela é que é superiora geral da Congregação das Irmãs Catequistas de Santana. Boa noite, irmã Edilma. Boa noite, irmão Irineu. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço muito por ter essa oportunidade de partilhar e refletir sobre esse momento difícil que estamos vivendo. Muito bem. Obrigado, irmã Edilma. Também está aqui conosco a irmã Lúcia Hulia, ela que é superiora provincial da Congregação das Irmãs Ucranianas de São José. Boa noite, irmã Lúcia. Boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. Que bom, irmã. Nós que agradecemos a sua presença. E também estará conosco aqui nesta nossa noite, o padre Teodoro Hanisch, ele que é sacerdote basiliano, também é professor de filosofia e coordenador do nosso curso aqui na FASBA. O padre Teodoro irá fazer as considerações sobre as nossas reflexões hoje. Boa noite, padre Teodoro. Seja muito bem. Boa noite, irmã Lúcia Hulia. Boa noite a todas e todas aqui presentes nesta live. É uma alegria, é um prazer também falar um pouco, apesar de ser um assunto bastante triste, mas compartilhar algumas ideias, algumas opiniões a respeito do que está acontecendo lá na Ucrânia, enfim, na Europa como um todo. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, obrigado, padre Teodoro. Então, como vocês disseram, então, esta noite é um pouco aqui para compartilhar, compartilhar algumas ideias, as irmãs também, como possuem as casas religiosas lá na Ucrânia, falar um pouco de como estão ocorrendo os trabalhos lá, e sobretudo a questão da igreja. Então, aqui, antes de passarmos para as considerações dos nossos convidados, inicialmente vamos fazer uma oração pedindo, clamando que a Nossa Senhora, a Nossa Senhora do Amparo, a Pokro, como é cultuada na Ucrânia, esteja presente e esteja protegendo todas as pessoas, sobretudo aquelas mais necessitadas que estão passando essa situação de muito sofrimento e calamidade neste momento. Então, sob o vosso amparo, Virgem Maria, acolhei os filhos, ó Mãe querida, dai-nos o vosso amparo, dai-nos vossa proteção, Maria, nosso amor. Ó Santa Virgem, templo divino, nós vos rugamos, sere nosso auxílio, dai-nos o vosso amparo, dai-nos vossa proteção, Maria, nosso amor. Sois a Mãe da Luz, da Luz Divina, tendo piedade dos vossos filhos, dai-nos o vosso amparo, dai-nos vossa proteção, Maria, nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe querida, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, agora, vou, então, aqui, desfazer aqui a nossa abertura. Vou remover as pessoas aqui da chamada. Aí nós teremos uma sequência de apresentações. Aí, na sequência, eu vou trazendo novamente as pessoas aqui por chamada para expor os nossos conteúdos. Então, aqui, já, novamente, duas boas-vindas, né? E peço ao Dom Vladimir Kovic, o nosso arcebispo metropolita para os fiéis ucranianos do Brasil, que faça as suas considerações, as suas falas, né? Como que, a partir da sua experiência, do contato que tem tido com as autoridades na Ucrânia e também de tudo aquilo que tem visto e ouvido, né? Qual o seu sentimento, Dom Volodemir, desse período que estamos vivendo na história mundial e também na história da nossa igreja? Muito bem, Slava e Sussu Christo. Boa noite a todos. Agradeço ao irmão Irineu pelo convite e pela organização desta live. Cumprimento os participantes deste nosso encontro virtual, já lembrados e apresentados. e também saúdo a todos os que estão nos acompanhando. Nossa live se propõe a debater sobre as consequências da guerra na Ucrânia para a igreja. Coube-me a incumbência de colocar as ideias iniciais da nossa reflexão. Qualquer que seja a abordagem deste conflito é uma tarefa muito complicada devido à sua complexidade e imprevisibilidade. É difícil prever as consequências se não sabemos qual será o desfecho desta guerra. Existem divergências e contradições entre as visões dos analistas e especialistas das diversas áreas do conhecimento. E o tratamento da questão da igreja nesse contexto não pode ser separado da realidade sociopolítica, econômica, cultural e geopolítica? Assim, o que posso fazer é somente provocar uma reflexão. A Rússia ataca impiedosamente e comete crimes de guerra, destruindo os símbolos nacionais ucranianos, assassinando a população civil, atingindo até hospitais e escolas. É um território e uma nação disputada pela Rússia e por uma boa parte dos países do Ocidente, particularmente da Europa, liderados pelos Estados Unidos. É uma luta desigual, uma guerra injustificada, de altíssima desumanidade, insensatez e loucura. no esforço de compreender a triste realidade em rápidas pinceladas, poderia ser colocada a seguinte pergunta. Essa mesma realidade dramática e trágica que vivenciamos com tanta dor e tristeza é consequência do que? Da ação de quem? De qual política? De quais países? De quais medidas? Será que não foram medidas inconsequentes da parte de alguns que levaram à situação atual? quem são os responsáveis pela tragédia em andamento? É somente o imperialismo ditatorial nazifascista russo e seus apoiadores? É somente o imperialismo neoliberal americano e seus comparsas? Qual dos dois impérios é a besta do apocalipse? Ambos? No escrito bíblico homônimo a besta era o império romano e a igreja de Cristo sobreviveu ao império romano ao império otomano ao império da união soviética e a todos outros impérios porque as portas do Hades inferno nunca prevalecerão contra ela garantiu seu fundador Jesus Cristo A Europa cresceu e se formou em bases cristãs mas agora quer negar suas origens a humanidade evoluiu em tantos aspectos como o conhecimento científico a tecnologia e adotou muitos valores cristãos mas o que falta para a humanização mais plena como é possível que em pleno século 21 tenhamos um psicopata e fascínora estilo Nero Hitler e Stalin que tem poder de veto na ONU e atua de forma tão desumana podemos ver claramente que o mal é concreto é muito concreto real e personificado Satanás tem nome as consequências da atual guerra para o mundo e para a igreja dependem do governo que estará em Kiev pró-ocidente ou pró-russo no caso da segunda possibilidade a perseguição religiosa e política será uma normalidade regimental e a lista dos contrários ao regime ditatorial e sanguinário a serem assassinados eliminados ou presos será sempre diligentemente atualizada e executada a igreja sempre buscou estar ao lado dos necessitados e sofredores é o que está fazendo neste momento na Ucrânia mesmo tendo que se refugiar nos subsolos e porões de seus templos ouvindo o pipocar dos fuzis e o estrondo das bombas foi determinado para que as igrejas permaneçam abertas a fim de ajudar os necessitados o espaço da Basílica Santa Sofia de Roma está recebendo aproximadamente mil carros por dia trazendo doações que maravilha ações semelhantes acontecem ao redor do mundo os demais participantes desta live darão suas informações e farão suas reflexões a partir de suas instituições que atuam aqui no Brasil e na nossa querida e sofrida Ucrânia sob as luzes do Espírito Santo desejo um bom trabalho e que isso nos sirva para iluminar os nossos caminhos e colaborar na busca do bem comum e da paz cito a frase de São Paulo aos Gálatas com a qual hoje o Papa Francisco abriu e comentou a campanha da fraternidade de 2022 não desanimemos na prática o bem pois se não desfalecermos a seu tempo colheremos por conseguinte enquanto temos tempo pratiquemos o bem para com todos obrigado pela atenção muito obrigado Dom Bolandemer pelas suas palavras bastante fortes provocativas mas o momento de fato pede as palavras então Dom Bolandemer muito obrigado uma boa noite para o senhor bom então agora temos aqui conosco a irmã Maria Inês Ribeiro ela que é a presidente da CRB nacional irmã Maria Inês por gentileza suas palavras suas considerações para sobretudo para as nossas congregações religiosas a respeito desse momento que estamos passando e também palavras de incentivo para as irmãs para as nossas superioras que estão passando por esse momento tão complexo na história mundial e na história da nossa igreja então mais uma vez muito obrigado irmão Irineu e uma saudação então toda especial para as nossas irmãs desses institutos de origem e vamos dizer assim de cultura ucraniana em nosso Brasil eu fico a imaginar o que se passa no coração das nossas irmãs responsáveis gerais provinciais que tem as suas irmãs lá no território neste momento tão crucial e realmente comungando com o nosso bispo que acabou de nos falar o nome diferente dão volodemmer não é para porque realmente o que passa no nosso coração é uma indignação e uma e uma dor profunda de ver de ver que em pleno século 21 2022 depois de termos vivido e estarmos ainda vivendo uma tragédia mundial com a pandemia que ainda não saímos dela tanto sofrimento em todo o mundo ainda temos esses psicopatas que continuam a não pensar na pessoa humana portanto a nossa palavra como conferências religiosas do Brasil é de coragem de esperança de unidade entre nós porque nós acreditamos profundamente em Jesus ressuscitado e é justamente ele que nos enche de esperança e esta nossa fé essa nossa crença esse nosso esforço de comunhão nos faz exatamente criarmos energias positivas que cheguem às nossas irmãs e irmãos que estão na Ucrânia eu também passei uma mensagem para o superior geral dos redentoristas eles tem mais de 100 redentoristas na Ucrânia então uma província grande por isso imagino quantos outros que temos lá espalhados por todo o território e o que afeta exatamente a nossa igreja é no sentido de empobrecimento material de desarticulação das comunidades ao mesmo tempo empobrece o nosso a nossa força de luta vendo que transpõe a toda nossa possibilidade diante de uma guerra desse porte quem de nós pode conter um submarino no fundo do mar que ninguém sabe aonde está com essa potência que tem das armas nucleares temos que pedir muito a Deus porque se resolver acionar esse submarino quanto sofrimento e morte pelo amor de Deus então essa realidade nos toca profundamente e também a outra desarticulação podemos dizer espiritual psicológica das pessoas porque as consequências da guerra não são apenas e muito mais que o material é exatamente na índole psicológica no aspecto realmente humano espiritual e psicológico das pessoas por isso minhas irmãs meus irmãos que nos acompanham a nossa força está na oração na nossa fé e nos nossos testemunhos e nos nossos gestos de solidariedade já que o nosso dom agora há pouco também enumerou dos gestos que estão multiplicando no mundo e principalmente dentro do território ucraniano o não a guerra a guerra não resolve esses dois impérios que justamente nós vemos como dois polos que vão destruindo a humanidade destruindo as pessoas sem nenhum escrúpulo de consciência infelizmente quando eu olho para aquele rosto do presidente da da Rússia eu vejo aquele rosto de sarcasmo de pessoa que não está nem aí com mortes invadindo hospitais matando crianças em escolas então é uma dor realmente muito grande e nós como conferência queremos dizer as irmãs e os irmãos que estão na Ucrânia e aqueles que sofrem aqui no país no Brasil por estarem observando acompanhando o sofrimento na Ucrânia a nossa solidariedade nosso carinho e a nossa oração nós estamos com vocês e continuamos firmes rezando e incentivando gestos concretos de solidariedade um abraço muito grande e com Deus e com Maria nós venceremos um abraço irmã muito obrigado pelo seu apoio e pelas suas palavras e acalento e carinho nesse momento que são bastante importantes para nós muito obrigado irmão então agora boas-vindas novamente ao Dom Dionísio Lachovitch ele que é o exarca para os fiéis ucranianos católicos na Itália e Dom Dionísio certamente já vem acompanhando essa situação que não é de hoje questão ucraniana como o Dom Volodymyr já apresentou também no início é uma questão que já vem se arrastando há um longo tempo e o Dom Dionísio já tem feito um trabalho lá com os fiéis ucranianos que já estão vindo da Ucrânia há um longo tempo então Dom Dionísio então por gentileza pode comentar um pouco conosco qual que é então a sua o seu ponto de vista tudo isso que o senhor já tem passado nos últimos anos e sobretudo também agora nesses últimos dias como que está sendo aí a questão dos ucranianos os refugiados que estão chegando como que está sendo a ação da nossa igreja aí na Itália em primeiro lugar muito obrigado pelo convite irmão Iraneu a todos a sua excelência metropolita aos irmãs ao padre Teodoro que eu conheço todos a todos vocês e eu já trabalhei trabalhando há quase 30 anos com os ucranianos desde 1991 já depois da independência da Ucrânia me enviaram como missionário para a Ucrânia e depois de ser superior-geral dos brasileiros eu fui novamente cair na Ucrânia e depois fui nomeado bispo para ser assiliado do nosso nós diríamos patriarca o arcebispo maior o o o Ljubomir Husser estive três anos com ele em Keio eu viajei por toda a Ucrânia conheço a Ucrânia inteira mais do que algum ucraniano e eu sinto muito sinto muito esse desastre essa tragédia imensa que foi agora a vítima a Ucrânia da nossa parte aqui da Itália eu acompanho também como nós dizemos aqui em Roma ou na Itália as badantes aquelas que cuidam dos idosos das famílias e elas estão vivendo uma tragédia também porque praticamente 80% são mulheres são mulheres são mães que deixaram seus filhos na Ucrânia então a preocupação angústia que elas passam em saber que como está a sua família na Ucrânia nós estamos acompanhando aqui de todas as maneiras com ajuda espiritual com ajuda psicológica com a escuta e também com ações concretas em primeiro lugar nossa união com elas na oração e juntamente com a igreja igreja italiana porque nós somos membros da conferência episcopal italiana então a conferência episcopal italiana acompanha nos ajuda então nossa ajuda em primeiro lugar é uma ajuda psicológica espiritual inclusive uma ação solidária com a conferência episcopal italiana nós estamos tentando de coordenar ajuda humanitária já o nosso arcebispo falou de não sei de quantos mil carros que chegam a nossa igreja em Santa Sofia em Roma mas hoje partiram sete caretas de ajuda humanitária para 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 Ucrânia depois nós abrimos com três mais ou três ordens de ajuda primeira coisa é ajuda financeira estamos recolhendo dinheiro também porque em primeiro lugar precisa de dinheiro para para o povo inclusive ontem nós enviamos enviamos dinheiro para 20 mil euros para nosso arcebispo maior que está passando mal que não está não tem o que comer junto nos porões da cripta da nossa catedral então enviamos o dinheiro para lá enviamos dinheiro para o hospital de Lviv que está cuidando das crianças e e dos dos feridos que vem de queio de outras regiões e assim por diante muita depois trabalhamos com o governo italiano juntamente com o governo porque para os refugiados não podemos fazer nada sozinhos então acionamos e o governo está ajudando para para acolher os refugiados já muitos refugiados já chegaram na Itália da Ucrânia já saíram mais ou menos 700 mil pessoas através da Polônia principalmente da Moldávia da Rumania e da através da Hungria então é um êxodo muito grande que vai inclusive a opinião de alguns vai chegar de 3 a 7 milhões de refugiados que vão estar espalhados aqui pela Europa inteira então é uma tragédia muito grande e nós estamos aqui no nosso exército praticamente acompanhando todo esse processo desde manhã até a tarde com telefonema sem fim com pedidos de ajuda de todas as partes inclusive coordenando também hoje nós tivemos uma reunião no Zoom com todos os padres tentando de coordenar para que não haja contradições e informações então hoje a parte de manhã foi uma reunião com todos os padres para poder fazer em unidade essa ajuda mas também ao mesmo tempo com a conferência episcopal italiana e com o governo italiano então nós estamos em sintonia tentando ajudar muitas caretas partem de todas as regiões da Itália para a Ucrânia e a Ucrânia e a nossa conexão é com nós temos a nossa Cáritas Cáritas do Zercado Cáritas do Zercado trabalha com a Cáritas italiana mas também em conexão com a Cáritas ucrâniana então mais ou menos está tudo coordenado para que a ajuda seja bem seja entregue no lugar que não seja desviada em algum lugar essa é a nossa 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 missão agora de ajudar mas também a reflexão quantos religiosos quantos religiosos muitos bispos estão em cidades que já foram já foram sediadas como como as sediadas como Odessa como Hárquio e também Keio não sabemos da sorte das das comunidades religiosas que estão no território já conquistados pelos russos não sabemos não temos notícias temos únicas notícias que nós recebemos do nosso arcebispo maior que é o Chetostal Chichok então ele já disse hoje que várias cidades estão em perigo muito grande recebemos notícias que a cidade de Herson já foi conquistada pelos russos depois problema em grande problema em Hárquio em Sumer em Tchernírio foi bombardeado hoje a cidade de Getomer e aqui que está totalmente seteado cercado pelas tropas russas então é é uma tragédia para todos nós a parte nossa principalmente minha foi de tentar acalmar de trazer um pouquinho de paz para o nosso povo aqui o povo ucraniano aqui na Ucrânia aqui na Itália principalmente agora com com a quaresma então o domingo do perdão que foi domingo passado eu falei que nós devemos perdoar devemos amar todos sem exceção inclusive os nossos inimigos podemos não se defender quando nós formos atacados inclusive eu pessoalmente disse se eu for atacado eu não vou matar aquele que vai me atacar mas se o meu irmão minha irmã é atacada minha pátria está atacada nós temos o direito de se defender então o direito de todos e não podemos fugir desse sacro direito de defender a sua própria pátria e a Ucrânia está demonstrando uma força uma força imensa diante desse império de morte que estava assalando toda a Ucrânia então se defendem somente aqui da Itália muitos nossos homens partiram para defender a Ucrânia da Europa já foram 8 mil pessoas inclusive que chegaram até demais porque não podem coordenar ainda todos os voluntários que voltaram para a Ucrânia para defender a Europa toda a Europa está junto com a Ucrânia junto com a Ucrânia principalmente a Itália agora a França Estados Unidos também tentando ajudar do ponto de vista humanitário mas também do ponto de vista militar militar eu falei então do 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 cristão se nós odiamos não podemos ser cristão se nós não perdoamos temos perdoar e amar mas não podemos deixar que nosso irmão nossa irmã e a pátria seja destruída, nós temos que defender e entregar a sua vida porque não há maior amor do que aquele que entrega a sua vida pelos outros então é isso que nós passamos, depois também esse domingo que chegará, eu já fiz a gravação do sermão para o próximo domingo que é o domingo da ortodoxia da prauslávia, como nós dizemos, ser ortodoxo quer dizer louvar a Deus de maneira ortodoxa de maneira clara, de maneira verdadeira e ser católico é abrir-se para todos sem distinção então em nome da ortodoxia se destrói o país não é ortodoxia não é uma obra divina mas é uma obra diabólica por isso eu não tenho medo de falar que é uma besta apocalíptica que está aqui dentro do do mundo inteiro que pode causar um conflito mundial e a Rússia já ameaçou por duas ou três vezes o uso de armas atômicas se usar as armas atômicas quer dizer é o fim da humanidade o fim de toda a vida isso que eu quis transmitir para vocês se tiver depois mais alguma pergunta por favor muito obrigado muito bem obrigado Dom Dionísio pela sua explanação e parabéns pelo seu trabalho e pelo seu testemunho que certamente devem estar sendo dias bastante difíceis corridos e mais uma vez a nossa gratidão por estar aqui conosco mesmo tendo um dia repleto de reuniões e trabalhos e pelo fuso horário já sendo tarde da noite por estar aqui conosco muito obrigado Dom Dionísio então agora chamo aqui para conversar conosco a irmã Maria Demetrio ela que é superior a delegatura das irmãs da Ordem de São Basílio Magno do Brasil as irmãs basilianas então irmã Maria como que está sendo esse contato com as irmãs que estão lá na Ucrânia as notícias os trabalhos que elas estão realizando lá como que você tem recebido tudo isso irmã boa noite obrigado pelo convite algumas coisas nós somos irmãs de São Basílio Magno e conhecidas mais como irmãs basilianas aqui por todo o mundo estamos em vários lugares no mundo principalmente na Ucrânia temos lá bastante quer dizer mais irmãs na Ucrânia o número 164 mais ou menos e maioria são irmãs mais jovens do que de idade tem de idade mas é mais jovens e nós temos na Ucrânia em 19 lugares nas cidades maiores e nas cidades menores e temos por esses dias sempre recebemos notícias claro que provavelmente não é todas as notícias mas algumas notícias que acontecem lá que as irmãs estão vivas sem ferimentos e vivem sempre com medo das explosões e também veem escutam ataques perigo de ataques aéreos e elas estão mais nos subsolos para se defender para ser mais escondidas e lá elas tem liturgia divina liturgia suas orações vigílias e também as nossas irmãs são convidadas para Polônia Croácia Suláquia Romênia e também foi pedido aqui do Brasil se precisarem nós estamos prontas para receber mas elas aceitaram aceitam o convite mas preferem permanecer lá com o povo atendendo eles e ajudando muitas das nossas irmãs também vão para também as irmãs dominicanas da Letônia fizeram o convite falaram que estão prontas se precisarem elas recebem elas nas suas comunidades seus mosteiros e também elas estão fazendo atendendo os refugiados transportam mães e crianças para Polônia até um diácono dos padres brasileiros também foi com uma irmã Getomer e trazendo as mães com as crianças para Liv para proteger elas e depois elas passam para transportam para Polônia e também muitas das irmãs elas fazem preparam alimentos como frutas pão para os soldados e também participaram para tecer esses para tecer para proteger os soldados essas redes de camuflagem para os soldados e também são atendem tem irmãs que são formadas em psicologia elas atendem as pessoas que precisam que são da consequência de guerra elas precisam de atendimento junto com os voluntários grupos voluntários e também elas fazem também elas fazem nesse momento passou primeiro socorros atendimento elas participaram de uma formação que vieram na casa provincial para tipo ensinar eles como devem fazer atendimento dos primeiros socorros a quem é necessitado e muitas dessas irmãs elas quase todas ainda na nossa da nossa ordem elas ainda estão com aquela memória das dificuldades que que era da perseguição destruição dos mosteiros durante o regime soviético destruição dos mosteiros das igrejas e elas estão ainda sofrendo aquilo e lembrando daquele tempo daquele sofrimento e também mas elas estão muito de espírito de fé de amor de oração e elas quando nós conversamos temos contato com elas elas não 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 perdem aquela fé elas vão com com coragem dizem que temos que rezar temos que vencer nós temos que ajudar os outros e todos aqueles que são necessitados e agora de 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 ontem tinha duas irmãs né que as mães os pais vieram com as irmãs com suas crianças e uma das irmãs foi para Polônia com a sua família e outra foi também para Polônia diz que iria até a Espanha levá-la a mãe na casa do pai na casa do irmão então essas claro provavelmente tem mais notícias mas o que nós passam para nós essas notícias nós vemos e tipo falamos com elas e damos força para elas de de com para levar para frente e muito obrigado pela atenção e obrigado a irmã Maria de fato é bastante comovente esses relatos da irmã dizendo né contraposição aquilo que o dom Dionísio dizia né dessa raiva desse irmã Maria Inês também falou desse psicopata e por outro lado você vê esse lado do ser humano né que é capaz de fazer essas obras aí as próprias irmãs fazendo cursos e tal para ajudar as pessoas então isso é bastante produtivo e as suas palavras e apoio irmã Maria pode ter certeza que ajuda muito nesse momento a palavra o apoio o carinho são fundamentais para as irmãs então muito obrigado irmã Maria pela sua participação então convido agora para estar aqui conosco na irmã Dionísia Diádio ela é superior à provincial da congregação das servas das irmãs servas de Maria Imaculada no Brasil boa noite irmã Dionísia quais são as informações que você tem sobre as irmãs como está a situação lá na Ucrânia Boa noite mais uma vez agradeço por estar aqui presente eu penso que é um assunto não tão bom para a gente compartilhar aqui porque como as irmãs de lá elas estão ansiosas e apreensivas tão quanto nós aqui no Brasil também pelo fato de que somos uma congregação e uma congregação que vive unida e eu tenho contato com a Provencial que mora em Vila a irmã Miroslava e é muito parecido com o nosso sentimento a voz dela fica engasgada querer ser solidária com todo esse povo que sofre ao mesmo tempo um sentimento de raiva então são duas situações ali querer ajudar a oração Deus mas ao mesmo tempo por que disso tudo e elas têm sentido essa união de todo povo cristão que reza que ora no mundo inteiro pela situação da Ucrânia e há uma semana atrás no primeiro dia da guerra as irmãs de Keio elas saíram de lá e foram até Envil por muitas horas mas elas estão ali dentro da casa em Envil e por várias vezes elas precisam se esconder dentro elas têm o subsolo o porão quando as sirenes tocam quando vem algum ataque aéreo e o medo ali também elas passam e o sentimento de tristeza ver as crianças morrendo ela fala de poder ajudar essas crianças as famílias refugiadas que elas acolhem e eu gostaria agora então de compartilhar aqui uns slides com algumas fotos que elas têm mandado e uma das frases que a irmã Miroslava mandou foi essa daqui levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês empurrando para uma terra seca estéreo a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental e a sua podridão subirá o seu mau cheiro se espalhará ele tem feito coisas grandiosas não tenha medo a terra Ucrânia recusije-se alegre-se o senhor tem feito coisas grandiosas essa é uma frase que tem sustentado toda a nossa congregação todo o povo a esperança de dias melhores aqui as irmãs preparando o amendoim nozes para os soldados então elas passam o dia no subsolo preparando comida para eles outras aqui junto com o povo preparando varénica os pastéis comida para os que passam fome principalmente enviando para os soldados aqui também preparando comida as irmãs junto com o povo e aqui os refugiados se escondem no porão durante um ataque aéreo lá na casa das irmãs e elas têm acolhido as mães e as crianças e têm passado o dia com elas acalentando fazendo oração para que essas crianças sejam protegidas aqui elas preparam bandagem para os feridos da guerra e muitas irmãs dão aula palestras online para as crianças para que elas estejam entertidas que não fiquem sozinhas pensando na situação que está acontecendo muitas irmãs também dão autoajuda online para grupos para as pessoas junto com os psicólogos e elas têm enviado mesmo a nossa congregação amada geral a oração a São Miguel Arcanjo então eu coloquei aqui algumas frases que o santo São Miguel Arcanjo ajudante rápido na luta contra os inimigos visíveis e invisíveis rápido ajudante protetor arquiteto de Deus salva nossa Ucrânia mantenha nossa Ucrânia unida livre indivisível fortaleça nossos defensores com sua força vista-os com sua luz invencível nós te pedimos o Arcanjo de Deus como grande defensor da verdade com sua espada de fogo destrua todo o mal no coração das pessoas ilumine suas mentes com a luz da verdade do Cristo e seus corações com amor a Deus e ao próximo e sempre o anjo Gabriel Miguel sempre glorificou o Senhor do céu e da terra o Pai o Filho e o Espírito Santo para todo o sempre então nós também como congregação toda nós estamos unidos todos pela paz e é isso que que as irmãs delá elas têm agradecido nossa elas sentem a força da oração como falava a irmã anteriormente as irmãs não querem sair delá elas vão junto ao povo sofredor elas sabem que o mundo inteiro está unido sentem essa dor sabem que o povo precisa de ajuda vão aos hospitais fazer curativo as irmãs vão visitar as famílias ela admira muito a atitude sensível das irmãs todas elas vão ao encontro daqueles que sofrem e agora eu gostaria também passar um videozinho de como que elas fazem esse trabalho enquanto trabalham fazem a oração na ave maria e cantos também então elas têm feito um trabalho maravilhoso e ao mesmo tempo elas agradecem a todos que rezam por elas e é isso eu acho que é um sentimento muito muito de dor mas ao mesmo tempo Deus tem dado essa segurança essa força a todas elas impressionante impressionante quando a irmã estava falando você pensar nessa força e essa ambiguidade desse sentimento ao mesmo tempo de dor de compaixão mas também de raiva de você estar sendo agredida porque somos humanos e ao mesmo tempo você superar esse sentimento e encontrar forças para proteger salvar as crianças então de fato é algo assim é inexplicável né irmã e ela acredita que vai ter uma nova Ucrânia que ela será refeita e eles têm essa grande esperança essa esperança que move o ser humano né irmã que dá força em momentos inexplicáveis e destruição a pessoa ainda consegue ver uma força maior e eu acho que com certeza é a oração a religiosidade que vem ao auxílio nesse momento né irmã sim então muito obrigado irmã Dionísia pelas imagens pelos depoimentos que trouxe para nós então agora trago aqui conosco a irmã Edilma Veselovski ela que é superior a geral da congregação das irmãs catequistas de Santana então irmã Edilma como que você tem recebido as notícias e lá da Ucrânia como que você pode falar aqui para nós então primeiramente eu gostaria até de contextualizar um pouquinho a congregação a nossa relação com a Ucrânia a nossa fundação que o nosso fundador ele nasceu na Ucrânia e ele veio para o Brasil como missionário justamente naquele tempo de guerra e de sofrimento e aqui no Brasil ele fundou a nossa congregação e o seu grande sonho o sonho do nosso fundador o padre Emiliano Josefat era retornar para a Ucrânia quando essa fosse livre livre do seu opressor e ali poder também fundar a nossa comunidade ali na Ucrânia no entanto ele em vida não pode realizar esse sonho e parece que esse sonho ainda é difícil que ele realize tem algum problema estão me ouvindo bem tá tudo certo irmã tudo tranquilo então eu dizia do sonho do nosso fundador que era que nossas irmãs fossem para a Ucrânia quando essa se tornasse livre para ali também evangelizar ele não realizou esse sonho ele faleceu em Siberstuíli em 1963 mas nossas irmãs foram para a Ucrânia em 1991 um pouquinho antes de terminar o regime soviético e ali já terminando o regime soviético elas iniciaram a sua missão na Ucrânia e também começamos a ter vocações dali da Ucrânia com o passar do tempo as nossas irmãs brasileiras saíram dali e restaram somente as ucranianas que são jovens são um pequeno grupo de irmãs e que estão basicamente na cidade de Livir mais próximas da da Polônia digamos que teoricamente seria uma região que não deveria ter tantos perigos mas as ameaças ao território assustam bastante todo o país mesmo que os ataques não tenham na prática acontecido em Livir muitas vezes saem comentários de que tem tem às vezes visualizam algum míssel que vem naquela direção então existe sempre ameaça eu como superiora geral da congregação senti uma dor muito grande quando soube dos ataques imediatamente as irmãs começaram a me ligar no início tiveram aqueles momentos de desespero porque não sabiam o que fazer não sabiam se deveriam escapar da Ucrânia ou se continuavam ali nós como congregação oferecemos abrigo para elas em Roma porque temos também a nossa casa em Roma então nós falamos se elas achassem necessário nós estávamos com a casa aberta para acolhê-las e também acolher eventualmente os seus pais no entanto no início elas não sabiam não sabiam o que fazer porque vem em mente muitas incertezas e agora nossa cidade também vai ser atingida não vai ser atingida o que vai acontecer tiveram muitas incertezas não sabiam mesmo o que fazer eu todos os dias falava com elas e também me senti muito impotente porque eu é uma coisa muito grande é uma coisa é um mal um mal que uma pessoa não consegue imaginar é difícil foi difícil aceitar colocar na minha cabeça que as minhas irmãs estão em um país em guerra foi difícil me colocar na situação delas porque nós não vivemos em um país de guerra então foi difícil para mim me colocar no lugar delas para entendê-las e procurar confortá-las de algum modo então estando em contato todos os dias eu admiro muito como eu já trabalhei também saúde modo especial ali o Dom Dionísio que a gente trabalhou junto lá em Roma a gente trabalhou conhece muito bem os ucranianos em Roma tive oportunidade de conhecê-los muito bem de fazer muitas amizades então a gente vai vai tendo esse conhecimento essa amizade então a gente admira sobretudo nas mulheres ucranianas que enfrentam tantas batalhas essa capacidade de resiliência que maior é o sofrimento maior é a capacidade de resiliência então ontem eu conversei com as irmãs com a irmã Verônica que é a superior da nossa delegatura lá na Ucrânia então ela me disse assim estamos empenhadas em tantas iniciativas como as irmãs além das outras congregações relataram anteriormente na produção de alimentos para os soldados e também hoje mesmo uma das nossas irmãs ia acompanhar um grupo de crianças de Livio até uma cidade da Polônia porque essas crianças eram de hospitais na região ali de Donetsk onde estão concentrados também combatimentos e tiveram que transportar as crianças que tratam de câncer fazem tratamento para o câncer tiveram que levar para Livio e de Livio as irmãs também ajudaram a transportar essas crianças para a Polônia onde elas vão receber o tratamento necessário as irmãs ali eu perguntei como elas fazem então quando elas ouvem a sirene elas elas estão dormindo sempre no corredor de casa porque elas dizem dormir nos quartos nas paredes laterais em caso de uma explosão pode ser mais perigoso então elas acham que a parede do corredor é mais dá uma proteção maior então elas dispuseram os seus leitos no corredor e dormem como ali faz frio dormem bem vestidas para que quando toque alguma sirene elas possam imediatamente correr para o refúgio subterrâneo e estar mais seguras então são 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 esses mais ou menos são essas experiências que elas têm relatado para mim e eu como como superior a geral me preocupo muito com elas e penso sempre no nosso fundador que sonhou tanto que com essa sua que amou tanto a sua pátria que sonhou tanto com a liberdade da sua pátria mas nem nem bem o povo recuperou de uma opressão agora vem essa essa ameaça assim tão avassaladora tão terrível para o nosso povo eu sinto sinto essa grande dor desse povo dessas nossas irmãs mas me alegro por elas terem essa capacidade de resiliência de estar disponíveis a ajudar o próximo elas já não pensam mais em fugir do território mas estar ali até quando poderão estar junto do seu povo e ajudar de fato quando eu estava falando eu fiquei pensando ao mesmo tempo que Dom Dionísio falou e sabemos de 700 800 mil pessoas que deixaram a Ucrânia aí muitas pessoas e as religiosas estão dizendo não eu vou ficar aqui eu preciso ficar aqui esse sentimento assim de pertença e a irmã relatando a questão do fundador de tantas questões que aconteceram e agora novas dificuldades e toda essa história de superação e ao mesmo tempo que nós estamos aqui no Brasil ouvindo os relatos e tal estamos sofrendo agora como eu disse não é a mesma coisa a pessoa que está lá imaginar a pessoa que tem que dormir no corredor e sair da cama porque está ouvindo os estrondos os barulhos ou mesmo essas cenas horripilantes que se por imagem elas já são chocantes imagina as irmãs que estão ali ao lado e tem que enfrentar todas essas questões então muito obrigado irmã Edilma também por todo o seu trabalho também de apoio às irmãs que é fundamental importante e essa preocupação que a irmã Maria Inês falava também no começo e você o cuidado de estar com ela então aqui também as nossas ações para que você continue tendo força no seu trabalho então agora quero chamar aqui para estar aqui conosco a irmã Lúcia Rúlia ela que é superiora provincial das irmãs ucranianas de São José então irmã Lúcia o que você tem ouvido das irmãs do contato que tem com as pessoas de lá então quais as experiências assim que você quer trazer aqui para relatar aqui conosco boa noite a todas novamente obrigado pelo convite de estar participando partilhando das experiências aqui com outras congregações a situação está crítica sabemos que em todos os lugares lá mas segundo poucas informações relatos das irmãs por mensagem de whatsapp no grupo da congregação os trabalhos que elas estão fazendo lá em prol do próximo lá que estão sendo colocados no grupo né então elas relatam para nós assim que estão com medo mas porém confiantes sempre pedindo para que continuemos rezando pela paz relato que ao mesmo tempo elas estão em situação de risco mas que elas precisam ser aquele apoio para as pessoas que lá convivem atualmente na Ucrânia a nossa congregação iniciou lá então atualmente a gente tem um maior número de irmãs lá na Ucrânia nós temos 42 irmãs lá na Ucrânia temos irmãs na Polônia e no Canadá algumas delas já saíram das regiões onde estava sendo risco né a gente tem em sete lugares lá que as irmãs convivem em sete lugares tinha duas irmãs que estavam residindo em Hárquio e lá eram também é uma região de perigo estava sendo né elas foram o que elas relataram para nós ainda hoje a vice a vice da madre relatou por telefone que elas tinham vindo para Ceblil para fazer uma romaria uma proxa e nesse meio tempo nesse meio período ali começaram os bombardeios então elas já ficaram ali em Livio na casa onde reside a madre provincial atualmente nós estamos com 12 irmãs ali na casa na casa em Ceblil e também elas já prestavam trabalhos em elas trabalham em hospitais escolas e agora nesse momento crítico elas estão ajudando já acolheram famílias na sua na sua casa lá acolheram famílias estão ajudando também fazendo essas bandagens fazendo costuras que está sendo preciso para os refugiados e temos as irmãs que estão mais para o interior e também temos abrigo para crianças algumas das casas lá elas têm crianças em abrigo e elas nos relatam que desde o início da guerra elas já estavam levando as crianças para dormir no subsolo se escondendo para com medo que houvesse o ataque no período noturno a situação nos preocupa nos preocupa mas bem como disse o Dom Rolodemir é difícil prever as consequências o futuro é incerto ainda hoje eu estava falando com a com a vice da madre ela está no Canadá mas ela é natural da Ucrânia e a gente conseguiu bastante informações dela onde ela relatava e pedindo que a gente continue unidos em oração para que o Espírito Santo ilumine a todos que a nossa força está na oração está na oração plena e também eu finalizo esses relatos ali com as palavras da nossa madre geral que como bem já foi relatado ali por outras irmãs elas sempre com aquele espírito de fé nos motivando a mantermos unidos em oração nós aqui preocupadas com elas como será a situação como será o futuro o que vai acontecer eu acho que são questionamentos que passam pela cabeça de todos né aqui mas quando a gente fala com elas elas sempre nos incentivando com palavras de motivação de coragem em uma das mensagens que ela nos enviou ela a madre a madre geral nos colocou assim o Espírito Santo através da oração pode transformar a paz em lugar de conflito e a guerra pode cessar isso será possível se tivermos muitas pessoas unidas em oração então a união faz a força né e a força está na oração vamos ficar confiantes que tudo vai passar né enquanto a gente até ofereceu perguntou questionou hoje questionamos como ofereceu abrigo para as irmãs né ofereceu mas elas com certeza vão optar mais pela região próxima lá que é Polônia né algumas já foram para lá para Polônia Canadá essas regiões ali ali no Canadá a gente tem também várias irmãs da Ucrânia que estão trabalhando ali com as nossas inclusive tem brasileira também então seria isso de fato isso que a irmã falou ali a questão do Espírito Santo né essa força né que nesse momento de dificuldade né de ao mesmo tempo de raiva mas que você encontra uma força maior né que é sobre humana que humanamente você não consegue explicar né como pessoas esses relatos as irmãs estarem ali então é só mesmo com a força do Espírito Santo para transformar esse momento né e encontrar forças para tudo que as irmãs estão fazendo muito obrigado irmã Lúcia pela sua participação e por esses emocionantes relatos também convido agora então para estar aqui conosco o padre Teodoro Hanish e estava ali atentamente acompanhando o que todas as pessoas falaram e o padre Teodoro também tem algumas informações sobre os padres brasileanos lá na Ucrânia né padre Teodoro como está a situação lá é muito bem mais uma vez boa noite a todos e todas é um é uma honra também discutir um pouquinho trocar algumas ideias a respeito dessa situação assim tão dramática né gostaríamos de discutir outras coisas interessantes não é e quem sabe assim mais construtivas em espírito é mais elevado alegre feliz mas temos que discutir essas coisas assim que a vida nos impõe de uma maneira assim tão bárbara e tão dura antes de fazer tentar fazer algumas ponderações ou considerações a respeito de toda essa situação e também pegando um pouquinho aí alguns pontos de toda a discussão dos relatos que as congregações fizeram que as irmãs fizeram aí eu passo algumas informações sobre os brasileiros lá na Ucrânia e também não são diferentes a ação deles nesse momento não é diferente dos relatos já falados aí pelas irmãs assim não temos notícias de vítimas ainda dos brasileiros mas todos estão porque a província lá é mais ou menos grande são mais de 300 membros já são duas províncias espalhadas lá pela Ucrânia mas todos estão empenhados no serviço humanitário as igrejas abertas para acolher para ouvir para escutar o povo para dar aconselhamento espiritual necessário necessário estão aquelas que têm refúgio subterrâneo estão também prestando serviço acolhendo as pessoas os refugiados os mosteiros da mesma maneira sobretudo promovendo uma grande campanha de recolhimento de comida como é que já está faltando comida de alimentos e de outros gêneros de todos os tipos de gêneros na área de medicamentos suprimentos médicos aquilo que nós podemos imaginar que é necessário num momento desse para atender as necessidades de um refugiado de um ferido enfim então esse empenho esse trabalho é um trabalho envolvente praticamente de todos os membros da ordem basiliana então abriram realmente as suas portas para apoiar é o momento e não há o que fazer talvez seja o pouco que nós podemos fazer mas esse pouco acaba se tornando muito diante da necessidade aí em relação àqueles que não tem nada eles estão ali simplesmente com o corpo e com a vida e é para isso que nós temos que dar a resposta e talvez com a esperança uma esperança de dias melhores que tudo isso passe agora eu sempre tenho acompanhado por esses dias aí os meios de comunicação não somente aí a CNN ou outros meios de comunicação essa nacional ou a internacional os discursos aí dos líderes políticos mundiais mas também tentando olhar um pouquinho até onde foi possível que agora as redes de comunicação também estão sendo destruídas na Ucrânia mas principalmente aí os discursos de Dão Sietoslau as falas dele são falas assim bastante dramáticas comoventes mas todas no sentido da convocação de todas as fiéis de todas as pessoas de boa vontade para a oração para a unidade procurando afastar todo que tipo de ódio que o Dão Dionísio já acentuou bastante aí na sua fala então isso é importante e aquilo que já foi falado bastante sobre isso é o que vai dar a força necessária não talvez para estancar a guerra mas para que as pessoas tenham a força necessária para lutar contra esse momento tão difícil e depois tem vários vasculhando lá os sites da Ucrânia principalmente da nossa igreja sempre tem alguma notícia de morte de padres padres ortodoxos outros padres não é que foram atingidos pelas bombas ou que foram simplesmente assassinados aí pelo exército russo bem posto isso eu vou tentar fazer algumas considerações aqui algumas são minhas mesmo propostas aí outras são tiradas das falas colhidas das falas e também de todo esse ambiente que está acontecendo aí bem é claro repetindo o dito é um tempo difícil clima tenso incerto um clima de incerteza e imprevisível realmente nós não podemos dizer o que vai acontecer logo até ontem estava assistindo o discurso do Biden e naquele momento justamente se previa se esperava que durante o discurso que ou qualquer outra cidade fosse bombardeada como uma resposta ao que Biden estava falando ao que o ocidente pensa e fala sobre essa ação guerreira da Rússia lá na Ucrânia está acontecendo também nós temos que pensar o seguinte que está acontecendo uma guerra militar obviamente se trata de um exército poderoso que é a Rússia mas se trata também de uma outra guerra que se fala bastante a guerra cibernética a guerra da informação a guerra dos discursos a guerra das narrativas então cada lado procura justificar procura legitimar as suas ações então isso a gente tem que já vou comentar um pouquinho adiante sobre isso então é um momento não é só uma guerra militar a guerra é uma guerra que ela ela se desenvolve em muitas faces em muitos aspectos uma outra questão que apareceu de fato está aí presente é a questão da mobilização mundial então de um lado nós temos a mobilização política o ocidente todo a Europa toda se mobilizou contra essa ação da Rússia contra a guerra contra a Rússia contra Putin e tudo mais a favor da Ucrânia e tudo mais mas nós temos uma mobilização também das nações não somente políticas mas também das nações vamos dizer assim religiosas é um mundo religioso que se mobiliza não somente católico mas de outras confissões religiosas que rezam ou oram pela paz então uma mobilização religiosa muito grande e especificamente no nosso caso aqui no Brasil uma comunidade ucraniana que se mobilizou isso mexeu mesmo com todos nós e despertou até alguns sentimentos algumas reações ou ações que estavam escondidas estavam escondidas os sentimentos são os mais óbvios aquela ideia de compaixão não primeira tristeza primeira tristeza o ódio a raiva a dor a revolta e já foi falado sobre isso mas também a sensibilidade despertou a sensibilidade e esse talvez era um dos sentimentos que estava bastante escondido entre nós a questão da sensibilidade a questão da oração então a oração em livre de Brasil a igreja latina romana da Bahia a CNBB e tudo mais tanto nacional quanto regional as igrejas e paróquias do mundo rezando e nós como comunidade ucraniana também rezando todos os dias e hoje é um dia muito especial de oração pela paz mundial e pela Ucrânia então essa questão da oração de fato criou uma espécie assim de exército paralelo vamos chamar assim um exército paralelo de fé um exército paralelo de fiéis que você combate um inimigo embora real lá mas que tem uma força muito poderosa então uma grande mobilização nesse sentido e aí vale a pena dizer e repetir novamente o que eu já disse sempre os nossos líderes religiosos ansia total e outros nossos episcopados sempre acentuando na questão da paz na questão do amor e nada de ódio porque o ódio provoca mais ódio ainda e o ódio ele traz uma desgraça maior por meio das nossas ações então desencadeia-se uma outra guerra e é isso que nós não queremos pelo menos as pessoas de fé e de boa vontade não querem isso daí mas também esse momento todo momento de tensão despertou sobretudo em nós o patriotismo o nacionalismo e está fazendo muitos até redescobrir a sua própria identidade aquilo que nós chamamos da identidade aí quando começou todo esse movimento o perigo estava eminente as pessoas já por meio da oração começavam a colar as bandeirinhas aí nas suas fotos nos meios de comunicação e tudo mais com as cores da Ucrânia então até que ponto isso é tem uma incidência na pessoa no sentimento da pessoa como tal é uma coisa mas pelo menos está aparente aí muito aparente essa visibilidade esse nacionalismo de um patriotismo quem sabe que estava escondido e sobretudo de uma identidade que estava amortecida e esquecida alguns podem dizer mas é por causa da guerra por causa do sentimento e por causa desse momento sim por causa disso talvez mas isso é importante é importante porque é uma forma de as pessoas dizer quem elas são e do lado que elas estão eu falava há pouco a questão das no início aí a questão da construção de narrativas e discursos tanto do lado da Rússia com seus comandantes e tudo mais como do lado do ocidente agora nós temos que ter cuidado e temos que ter discernimento justamente porque esses discursos facilmente nos levam para quê? para a revolta e para o ódio o discurso é sempre assim a gente tem que ter um cuidado muito grande se a gente ouve o que o discurso de Sergei Lavrov na ONU ele não estava na União Europeia ele não estava presente, mas estava gravado aquela coisa que o pessoal fez um boicote, não assistiu então, obviamente, para o lado ucraniano, isso é uma ofensa jamais vão aceitar, é um discurso que vai provocar um ódio muito grande ao passo que para o outro lado isso é grande verdade do ocidente é da mesma forma agora nós precisamos ter cuidado o discernimento e esse discernimento, no nosso caso específico, que são as pessoas religiosas pessoas de igreja, pessoas de fera a oração ela ajuda bastante a procurar uma espécie de equilíbrio equilíbrio para os nossos sentimentos e equilíbrio para as nossas ações porque se a gente acreditar de corpo e alma naquilo que se fala que a imprensa fala e que os grandes líderes mundiais falam fica complicado a gente vai virando uma revolta vai acabar criando um problema para si mesmo uma revolta muito grande então a oração ela vai procurar acalmar também isso daí ela traz uma certa paz de espírito para nós e também que depois se deslobra aí nas nossas ações inclusive nas nossas opiniões uma outra questão que eu queria acentuar aí que foi falado bastante é a questão dos refugiados então são hoje estamos falando em 800 mil e há uma uma estimativa para 4 milhões de refugiados ucranianos para a Europa e mundo afora e obviamente que eles vão se espalhar não vão ficar somente na Europa alguns depois poderão voltar mas vão se espalhar aí para todas as regiões para as Américas inclusive para a América do Sul então esse é um grande o que nós estamos assistindo um grande gesto heróico tanto das nações fronteiriças lá dos países com a Ucrânia com o leste europeu mas principalmente das pessoas no sentido da acolhida da disponibilidade enfim de toda assistência necessária só que isso é momentâneo isso vai passar e aí em relação a esses refugiados qual será o nosso compromisso com eles e aí até falando aqui do Brasil a gente ouviu bastante isso as pessoas movidas pela sua emoção pela compaixão e pelo sentimento de tristeza e de dor e de solidariedade com seus irmãos que estão lá assim se colocando à disposição colocando sua casa dizendo que tem um espaço que tem um ambiente e tudo mais claro isso é um gesto heróico mas e depois a questão do compromisso para o refugiado nós temos que dar refúgio e dar refúgio para um refugiado é dar lar dar comida dar uma vida digna dar trabalho dar saúde dar educação dar assistência médica enfim o que ele precisa aquilo que nós fazemos para nós temos que fazer para eles por quê? porque essas pessoas elas vêm o refugiado ele vem arrasado ele vem com traumas de guerra vem com sem falar na sua personalidade mas vem com o seu espírito destruído e é nesse espírito que nós temos que ao dar refúgio que nós temos que reconstruir então aqui nós já temos já assim um momento nosso parece e já superando esse discurso sentimentalista nossa de compaixão claro que a compaixão tem que continuar e muito mais forte depois mas começar a pensar em realidades concretas e se de repente vem uma leva de refugiados para o Brasil de ucranianos o que é que nós vamos fazer como cidadãos como descendentes de ucranianos como igreja enfim como sociedade ucraniana será que nós estamos preparados para recebê-los não recebê-los para uma visita para hoje amanhã e depois mas para eles morarem aqui na nossa casa que é o Brasil para que eles morem na nossa comunidade que é paróquia que é igreja que é a nossa cidade e morem vivam com dignidade isso é muito importante a gente já começar a pensar nisso aí nessa questão tentar pensar porque a guerra é imprevisível é tudo imprevisível não temos certeza se virão ou não virão mas temos que estar preparados para quando vierem possamos acolher e não descartar para algumas instituições esse é um problema nosso então cuidado que nós temos que ter segurar um pouco os nossos sentimentos se é que temos esse sentimento precisamos fazê-los assim transformá-los em coisas reais e concretas e uma última coisa para que também eu não fale muito é a seguinte questão olha acho que nós temos que pensar o seguinte em termos em termos de igreja greco-católica que depois dessa guerra ou no pós-guerra que nós não sabemos até esse pós-guerra quando é que vai até quando que vai talvez por causa por conta de alguns acordos de paz arrumados e costurados politicamente o bombardeio lá os bombardeios eles possam parar essa guerra vai continuar guerra de informação guerra cibernética enfim porque o país vai estar destruído acabado a igreja vai estar destruída talvez os tempos não mas as pessoas como tal então eu estou pensando que a nossa igreja vai ter uma nova face ou uma nova igreja que vai resultar no pós-guerra e que vai exigir de nós um novo redimensionamento do nosso trabalho pastoral e do nosso jeito de ser igreja acho que isso a gente precisa pensar nisso daí também que depois dessa guerra nós não podemos mais ser os mesmos em todos os sentidos todos os sentidos acho que alguns discursos que nós temos até agora não vão valer mais não vão ter efeito vão ter vão necessariamente terão de ser superados porque teremos uma nova realidade uma nova realidade da nossa mãe igreja que está lá e uma nova realidade nossa aqui também veja que iramos ou não que iramos essa guerra ela atingiu a nós diferente das demais guerras que acontecem mundo afora por aí o que aconteceram no passado mas essa atingiu a nós também embora a Ucrânia esteja aí 9 ou 12 15 mil quilômetros daqui mas ela está tão presente aqui no meio de nós ou junto conosco tanto é que nós estamos discutindo as suas consequências aquela questão que eu falei lá é uma guerra cibernética é uma guerra de informações isso me parece que nós precisamos pensar muito bem e refletir seriamente nesse sentido não vamos não podemos ser mais iguais ao que éramos a nossa igreja não poderá ser mais a mesma daquele jeito e que redimensionar pensar em novos modelos de pastoral enfim e terminando últimas palavras e um novo jeito de ser igreja muito obrigado a todos muito obrigado irmão Edineu obrigado a todas as pessoas aí as irmãs religiosas Adão Volodeme e Adão Dionísio que trouxeram as suas valiosas contribuições e a todos também que nos assistem muito obrigado obrigado ao padre Teodoro pelas suas considerações de fato é um como ele bem frisou sobretudo no final da sua fala evento marcante impactante como esse não tem como passarmos ilesos e continuarmos sendo as mesmas pessoas e também sendo a mesma igreja certamente virão diversas mudanças então agora aqui para finalizarmos então aqui a nossa noite vou chamar as pessoas novamente aqui para a chamada e aí no final vou pedir para Dom Dionísio e Dom Volodember fazer as suas considerações finais sobre o nosso evento aqui então vou trazendo aqui as pessoas novamente então a irmã Maria Inês ela pediu desculpas que ela precisou não sentar se ela tinha outro compromisso mas deixou novamente a saudação e o apoio para todos então peço agora para Dom Dionísio fazer as suas considerações finais e depois finalizamos com as palavras do Dom Rolodember e Dom Rolodember também depois queremos a sua benção final para encerrarmos a nossa noite de reflexão então eu que vou falar sim por gentileza Dom Dionísio muito bem uma coisa que aparece aqui nas reflexões é que tanto das irmãs como dos padres é que o nosso os religiosos estão os religiosos os padres os bispos estão como deixar o povo não fugir dos seus lugares nenhum bispo da Ucrânia deixou o seu lugar sua ação embora estejam sitiados como o bispo de o bispo de Zaporizia que também a Zaporizia está cercada o bispo de Odessa e principalmente a Keio que está cercada pelos pelos russos então os religiosos não abandonaram os seus fiéis estão juntos estamos com vocês esse é o nosso lema estamos com mesvame nebitisha mesvame nebitisha então é isso que os religiosos e para os ucranianos em geral esse é o apoio que é das damas e o povo acolhe esse apoio as nossas igrejas as nossas aumentaram muitos muita gente aumentou nas nossas comunidades nós temos 161 comunidades aqui na Itália a participação aumentou então muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês embora aqui já são uma hora da madruga muito obrigado para vocês estive que para mim é muito bom ouvir sentir o que vocês pensam e penso muito bem muito obrigado muito obrigado dom Dionísio mais uma vez pelas suas palavras e sobretudo por esse esforço novamente certamente terá que levantar novamente bem cedo com muitas reuniões e bastantes afazeres mas está aqui conosco com o apoio que é bastante importante muito obrigado dom Dionísio então agora Dom Volodemir por gentileza suas considerações e ao final nos dê a sua benção para encerrarmos a nossa noite É muito bonito muito edificante ouvir esses relatos essas experiências e também Jair elaborando os projetos os novos projetos a nova maneira de ser de toda a igreja não somente a nossa igreja igreja greco-católica ucraniana mas toda a igreja católica no mundo que deve ser uma igreja em saída e sei lá se isso está nos projetos divinos no destino na providência divina essa situação que nós estamos vivendo cria uma situação diante da qual nós temos que fazer os devidos discernimentos e agir de uma forma adequada é preciso perceber sentir ver essa triste e pesada realidade de uma forma completa correta eu diria científica sempre buscando a verdade é preciso avaliá-la avaliá-la pelos critérios do evangelho com crítica humana crítica evangélica fazer o discernimento e partir também a uma atuação profética e transformadora eu iria colocar aqui já na minha fala o que está sendo feito em nível de Brasil o que a RCUP está realizando ou melhor já realizou nesse mesmo horário eu não captei bem certo aonde foi lançado o comitê oficial romanitas de ajuda humanitária à Ucrânia envolvendo não somente as instituições ucranianas religiosas e culturais mas também envolvendo outras instituições daqui religiosas e não religiosas até os evangélicos estão sendo solidários conosco e agindo em prol da Ucrânia pelo que eu vi numa lista até 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 os maçons estão prontos a nos ajudar eu ia eu ia expor aqui também isso esses detalhes mas o o Vitório Sorotiu ele ou esqueceu ele não me mandou eu era para estar anunciando isso aqui nesse nesse nessa live a nível de igreja o que está sendo feito e eu não falei porque agora há pouco eu recebi informações mais precisas da CNBB e um e-mail bem bem aí um minuto antes de de entrar na live eu recebi até que enfim a resposta da presidente da da Caritas da Ucrânia que é uma senhora eu conheço ela ela sempre sempre esteve presente nos sínodos né é a Tetyana Stalmecha talvez vocês até conhecem então eu desde segunda terça-feira eu iniciei um trabalho para acionar a Caritas aqui do Brasil né e a Caritas da Ucrânia então já tenho contato das duas isso é possível tranquilamente a Tetyana Tetyana Stalmecha falou que é uma super ideia ela não me respondeu antes porque está trabalhando lá tempo todo né dia para quase que dia e noite para atender a a a uma demanda muito grande né lá na Ucrânia então é o que a gente está fazendo neste momento né eu vou apoiar sim aquilo que a RCUB está fazendo né mas eu estou engajando e me engajando com a Caritas brasileira e a Caritas da Ucrânia não se sabe ainda se talvez a Caritas brasileira já está atuando então o secretário da CNBB não teve essa informação e até demorou para falar comigo né mas também é possível que a Caritas do Paraná faça um um trabalho à parte de ajuda humanitária à Ucrânia então é isso que o padre Teodoro disse estamos numa nova realidade estamos numa nova situação e temos que pensar de outra forma e agir de outra forma o modelo é outro a realidade é outra e é isso que em união em fraternidade em paz devemos realizar para o bem da nossa querida Ucrânia e para o bem da paz mundial muito obrigado pela atenção é Dom Volodemer por gentileza antes de senhor encerrar e nos dar a bênção nós compartilhamos aqui no chat o comunicado oficial da embaixada da Ucrânia no Brasil sobre a arrecadação de donativos então isso que o senhor estava falando ali nós já postamos aqui o link está no chat aí vocês poderão clicar no link encontrar as informações aqui certo também da minha parte quando eu tiver todas essas ideias bem claras que eu terei que falar com o pessoal da Caritas CNBB aqui no Brasil e a a Tatiana está propondo uma conversa conjunta das duas Caritas com a mediação da metropolia então quando eu tiver essas ideias bem claras a gente prepara um texto prepara os banners aí tudo direitinho para a divulgação e a gente vai divulgar isso então agradeço pela atenção pelas ideias e vamos em frente com Deus Boa noite um bom descanso obrigado a a todos e a todas pela participação aqui conosco boa noite e bom descanso vamos muito obrigado bom descanso bom descanso bom descanso bom descanso